O Isaac Nascimento, ele que esteve aqui ontem conversando com a gente, volta hoje ao programa Rádio Cidade na segunda edição pra falar a respeito aí do movimento da promoção que as Casas Lima fazendo aqui em Caetité e em toda a região. É isso mesmo, Isaac. Boa tarde mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Ok, Gilson. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes aqui da Rádio Cultura FM aqui de Caetité. É, continua o grande sucesso, a super mega promoção, Semana do Brasil Casas Lima, de 3 a 13 de setembro, meu amigo Gilson. Só pra você ter uma ideia, hoje foi um grande sucesso, tá sendo ainda, né, a loja, o pessoal compareceu em massa, o pessoal garantindo os seus produtos nessa grande mega promoção que é a Semana do Brasil. Celular digital aí, celular dual-chip é R$ 89,90. Temos também o smartphone LG, o K8 16GB dual-chip, sai por R$ 839,90 ou em R$ 10 de R$ 109. Temos o roupeiro, três portas, R$ 289,90. Painel para TV, R$ 169,90. Temos também o múltiplo uso, R$ 199,90. Balcão Fruteira, R$ 199,90. Liquidificador, meu amigo Gilson, R$ 84,90. Vá pras Casas Lima, se você preferir, pode dividir suas compras em até 10 vezes no cartão. Casas Lima, preço, prazo e qualidade pra você. Beleza, o Isaac, agora o importante que eu tô percebendo aí na Semana das Casas Lima é que as pessoas tanto podem comprar à vista e obter um desconto maior ou então parcelar em até 10 vezes no cartão, né? Quer dizer, facilidade assim você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Somente na Semana do Brasil, nas Casas Lima. É isso aí, Semana do Brasil, Casas Lima. Muito obrigado, meu amigo Gilson Gomes. Continua aí com essa super mega programação e outra, né? É o Jornal de Incredibilidade. Um abraço, Gilson, muito obrigado. Casas Lima, preço, prazo e qualidade é pra você. Semana do Brasil, olha aí, ó. Brasil, Gil! Aí a voz do Edmo Zarif, né? A maior munheca do rádio nas vendas de todos os tempos. Valeu, Isaac! Valeu, Gilson! Felicidade, vá com Deus, bom descanso, bom final de semana. Pra você também, meu irmão. Um forte abraço. Um abraço aí do pessoal das Casas Lima.